Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora que seu Música 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 Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você Se você Se olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima, trevo em som Já tá tudo preparado, vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som, raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar O Gustavo Lima, e você Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar e depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gasta me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som, raiar Gasta me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar O Gustavo Lima, e você Gustavo Lima, e você Gasta me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som, raiar Gasta me liga mais tarde, tem balada, tem salvo Lima Pegue uma duvada, dança, pular, que hoje vai rolar O Gustavo Lima, e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar e depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gasta me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som, raiar Gasta me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gasta me liga mais tarde, tem balada, 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 tem Menina, fica à vontade, entre e faça festa, me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa, me liga mais tarde, sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Até o som é e a gata, me liga mais tarde, sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. E hoje vai rolar o chê chê O Sago Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você se olhar Vou querer te lembrar E depois namorar Curtir com você na madrugada E hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chegou um lençom Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o sol Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar, que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada